Olá, muito boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE, que vai ao ar diariamente. De segunda a sexta-feira, nós estamos aqui, seis horas da tarde, também conhecida como dezoito horas. Terminamos por volta de dezoito e trinta, também conhecida como seis e meia. E por aí nós vamos, né? Respondendo às perguntas sobre direitos que nós temos. Todos os direitos que nós temos são tratados aqui nesse programa. Então, vocês já podem, já sabem que podem mandar as perguntas. Eu vou aproveitar e vou colocar aí na tela para vocês, os endereços que vocês usam, podem usar para mandar as perguntas aqui para esse programa, porque esse é um programa de utilidade pública feito de perguntas e respostas. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí, e também para o nosso WhatsApp, que também está aí na tela à disposição de vocês. Agora, se vocês quiserem assistir o programa ao vivo, então vocês clicam ali no YouTube, no TVE ao vivo e vocês assistem. Podem assistir no telefone, se tiver como. Vocês podem assistir no notebook, no tablet, qualquer lugar que vocês tiverem e que tenham acesso a um aparelho desses, vocês podem assistir o consumidor em pauta ao vivo. Tá bom? Não vou falar muito, porque senão depois as pessoas começam a perguntar aqui e dizer que eu falo, 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 falo e não deixo os outros falar. Então, estou falando bem pouquinho. Tá bom? Então, tá bem. Hoje nós vamos conversar sobre direito de família e sucessões. Eu tenho um prazer muito grande de conversar aqui, eu aqui e ele lá na casa dele, com o doutor Pedro Verde. Boa noite, doutor Pedro, tudo bem? Boa noite, Machadinho. Tudo ótimo, graças a Deus. E por aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A semana foi boa, trabalhou bastante? Trabalhei. Tivemos um feriadinho aí, mas foi um feriado de trabalho. Ao menos no fim de semana eu descansei, mas na segunda-feira eu trabalhei. Mas tudo bem, faz parte, né? Estou na idade de trabalhar. Que coisa boa isso. Quando tem bastante trabalho, é sinal de que o escritório está bombando, né? Como se diz. Então, que coisa boa essa. Desejo que o senhor trabalhe cada vez mais. Também dê uma descansadinha de vez em quando, né, doutor Pedro? Porque não adianta só ganhar dinheiro e depois não ter onde gastar, né? Então é bom de vez em quando dar uma segurada aí, dar uma descansadinha. A primeira pergunta é de uma pessoa anônima. E eu sempre explico para os telespectadores aqui que quando uma pessoa pede para não ser identificada, a gente não identifica, mas fica com o nome, telefone, e-mail, tudo gravado direitinho, tá bem? Essa pessoa diz o seguinte, minha mãe faleceu. Uma irmã minha ficou com a chave da casa e vendeu tudo o que estava dentro dela, sendo que tem mais seis herdeiros, ou seja, seis filhos. Ela poderia fazer isso sem falar com os demais herdeiros? Podia ou não, doutor Pedro? Olha, depende, tem alguns detalhes que a gente tem que ver. Poder, ela não poderia. Mas com relação a eles buscarem uma recompensação dessa situação, vai depender de em que estágio, se existe um inventário ou não. Os bens, utensílios, mobiliários de uma casa também podem ser inventariados sim, tá? Então, se eles tiverem sido relacionados num inventário, bom, a responsabilidade é pela guarda, por garantir a conservação deles, de quem estava fazendo uso daquele imóvel. Então, se essa irmã é a única que tinha a chave, portanto, ela era possuidora, estava utilizando o imóvel exclusivamente, e sumiu com esses utensílios, ela vai ter que responder perante o inventário sim, sendo compensado, os irmãos serão compensados nessa partilha. Agora, são situações mais complicadas, porque às vezes, dois problemas que acontecem, não tem prova do que existia dentro de uma casa, muitas vezes tu junta no inventário foto, geralmente é louça, antiguidades. Se não tiver prova da existência disso, ou se já estiver tramitando o inventário, esses bens não tiverem sido relacionados. Então, agora não adianta vir, ah, não, mas peraí, tinham esses utensílios na casa e sumiram. Ela, do outro lado, pode dizer, mas por que não foram relacionados? Então, assim, não pode. Não pode, primeiro, moralmente, ela não poderia fazer isso, né, com relação aos irmãos, e legalmente também não. Resta saber se eles vão conseguir provar, primeiro, a existência desses bens, móveis, esses utensílios da casa, e como que eles sumiram. Se realmente foi por uma ação ou por uma omissão, um descuido dessa irmã que estava de posse do imóvel. Então, assim, são detalhezinhos que podem mudar o curso de um processo, mas dá para submeter isso no inventário, a apreciação, sim. Mais uma pergunta aqui, da dona Sílvia, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, a dona Sílvia, queremos vender um imóvel que está em nome do meu pai, que está vivo. Mas minha mãe faleceu recentemente. O meu pai pode vender sem problemas? Meu pai foi casado por comunhão total de bens. Pode, doutor Pedro? Esse imóvel não. Esse imóvel tem que ser inventariado. Se eles eram casados pela comunhão universal, que se chama, todos os bens anteriores e presentes se comunicam, passam a ser do casal. Então, se ela faleceu e eles eram casados pelo regime da comunhão universal, tem que ser feito esse inventário da parte dela, dos 50% de todos os bens de um ou de outro que eram dela, vão ser passados para os filhos e, após isso, sim, eles podem ser vendidos. Mas essa regularização registral é necessária. Se for um inventário de todas as partes que estiverem de acordo, no OVLT, eles fazem muito rapidamente em tabelionato e, em seguida, cada um registra no seu nome e vendem. Vendem o bem, cada um, o viúvo, o meieiro, que se chama, e os herdeiros assinam. Ou agora, se for um inventário judicial, se for um processo, também pode ser pedida a venda de bens durante o processo. Se for demonstrado que está sendo vendido por um valor justo, que os herdeiros necessitam do dinheiro, que não há prejuízo a ninguém. Então, essa venda pode ser feita, sim. Mas tem que ser feita... A regularização registral vai ter que ser feita porque essa senhora que faleceu era proprietária em razão do regime de bens. Mesmo que essa casa tenha sido herdada pelo pai dela? Ou não, Maestro? Na comunhão universal se comunicam todos os bens. Então, os particulares, eles passam a integrar o acervo do casal. Ah, bom. Então, tá bem. Tem mais uma pessoa anônima aqui que diz o seguinte. Ela mora em Canoas. É certo uma criança ter dois registros? Inicialmente, meu filho registrou como pai legítimo com a mãe biológica da criança, mas não era pai legítimo. No segundo registro, a segunda companheira do meu filho tirou o nome da mãe biológica e registrou no nome dela como sendo a mãe legítima. Na ocasião, meu filho já era falecido. Eu não sou avô dessa criança, mas a ex-mulher do meu filho me colocou na condição de olho nos bens que eu possuo. Agora, preciso tirar meu nome desse registro, pois eu não aceito ser avô dessa criança que até hoje tem seus pais biológicos bem de vida e estáveis. Como faço para resolver essa situação? Observação. Logo depois da adoção do meu filho, que deixou para mim, que sua companheira... deixou dito para mim que sua companheira opressionou para que ele dissesse que a criança era seu filho legítimo. Foi aí que ele registrou no nome dele. Passou um ano, ele faleceu de repente e misteriosamente. E daí, doutor Pedro? Olha, questão bem complexa. Eu teria que devolver algumas perguntas para entender a completude da situação. Mas eu consigo responder a dúvida dele e com base nos elementos que ele trouxe. Ele diz que não é avô desta criança. Mas a relação de ele ser avô ou não é consequência da relação parental, do filho dele ser pai ou não. E esse filho dele registrou esta criança. e nunca questionou, ainda que houvesse uma desconfiança, ou ainda que não fosse o pai biológico, porque pai não é quem concede o material genético. Pai é quem cria. Então, registra. Então, ainda que o filho do telespectador não fosse o pai, ele registrou esse filho e pelo que se entende da narrativa, ele tratou este menino como um filho. Então, a única forma de, digamos, revogar isto teria sido, enquanto ele fosse vivo, entrar com uma negatória de paternidade. E ainda assim, não seria garantido. O problema é que essa negatória de paternidade, que é uma ação em que um pai, que não é o pai biológico, diz, não, eu não sou o pai biológico, então eu não quero ser pai registral. A única pessoa que pode entrar com essa ação é o próprio pai que quer ver a paternidade negada. Só que ele já faleceu. Então, ninguém pode fazer isso por ele. Se ele tivesse ingressado e morresse no decorrer do processo, os herdeiros podem seguir com o processo, mas ele não manifestou isso, então um avô não pode fazer isso. Esse avô é avô porque o filho é pai e nunca questionou, ainda que pudesse haver uma dúvida. Então, o máximo que eu posso dizer, respondendo a questão, é não, ele não tem o que fazer com relação a isso, mas se ele tem preocupação com relação aos bens, então ele tem que buscar uma outra via de direcionar os bens para outras pessoas de forma legalmente, obviamente. Todo mundo pode doar, testar 50% dos seus bens. Então, se ele tem outros filhos, sobrinhos, primos, amigos, que ele gostaria de beneficiar patrimonialmente, ele pode fazer um testamento, ele pode fazer doação em vida. São alternativas que eu vislumbro nesse caso. Doutor Pedro, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem rapidinho mesmo, hein? É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta, e nós hoje estamos tratando de direito de família e sucessões. Esse é um programa de utilidade pública da sua TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. E você pode mandar as perguntas para esse programa através dos seguintes endereços que nós vamos colocar aí na tela. Você pode mandar através do nosso e-mail, ou então pode mandar através do nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços, as perguntas chegarão até nós e serão todas elas, absolutamente todas elas, respondidas. Estou conversando aqui com o doutor Pedro Verde e eu faço a pergunta para ele, da dona Fernanda, que mora aqui em Porto Alegre. Pergunto se só existe uma maneira de desfazer o casamento, ou seja, quando o juiz dá a sentença do divórcio, pois, segundo Lee, o casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Até o momento da assinatura do divórcio, ela pergunta, o casamento é válido? É a pergunta da dona Fernanda. Sim, o casamento é válido. O casamento inicia na solenidade do casamento, feita no registro civil ou onde o juiz de paz for, e o casamento, ele se dissolve em duas situações, pelo divórcio ou pelo óbito de uma das partes. Mas a dúvida dela, ela tem um, acredito que tem um fundo, um cunho, uma dúvida patrimonial. Então, tem uma questãozinha a ponderar. Esse divórcio, ele não vai terminar apenas, se for um processo judicial no momento da sentença. Geralmente, quando se ingressa com um pedido de divórcio, o juiz já, de imediato, decreta o divórcio. Porque basta uma pessoa querer se divorciar, que está celebrado, está decretado o divórcio. Não existe mais aquele modelo antigamente que tinha que estar separado de fato, separado inicialmente, para depois converter em divórcio. Ou esse divórcio vai ser realizado na assinatura, num tabelionato, numa escritura de divórcio consensual. Porém, no momento em que a separação de fato, que é esse casal, digamos assim, rompa, não viva mais conjuntamente, encerre a comunhão de vida, a relação está dissolvida, com todos os efeitos disso decorrente. Ou seja, não há mais a comunhão patrimonial, não há mais a necessidade dos deveres atinentes ao divórcio, de mútuo auxílio, de solidariedade, de fidelidade. Então, ainda que o divórcio demore para ser decretado, que o processo demore para ser encaminhado, ou até feito consensualmente, no momento em que esse casal se separa, decide se separar, encerrou a comunhão de vida. Nem herdeiro, mas é um do outro. Por isso que a gente orienta. Separou de fato, ainda que esteja na mesma casa, por uma questão de se organizar, quem vai para onde, faz um boletim de ocorrência para documentar a separação de fato. Então, assim, respondendo, voltando à questão que ela perguntou, o divórcio legalmente, ele sim, ele só se concretiza no momento em que o juiz decretar ou que as partes assinarem no tabelionato. Mas os efeitos da separação vão começar muito antes. Vão começar no momento em que as partes se separarem de fato. Em que elas resolveram. Pusemos fim a esta relação. Não é do seu tempo, mas é do meu. Eu sou do tempo do desquite ainda. Uma mulher desquitada era uma mulher com problemas muito sérios. E o divórcio veio resolver essa questão que realmente era muito complicado. Não é, doutor? Acho que o senhor ouviu falar muito em mulher desquitada. Ouvimos, ouvimos sim. Não, a gente tinha muitos conceitos antigos muito discriminatórios. Até os filhos ilegítimos, os filhos fora do casamento. Enfim, hoje, felizmente, o direito de família caminha, caminhou muito, muito em razão da nossa Constituição também, por uma igualdade entre a ausência de discriminação desses conceitos discriminatórios e igualdade entre as mais variadas formas de família, de filiação e entre homem e mulher também os direitos, porque era complicado, né? Era uma concepção muito machista que se vivia antigamente. Mas, graças a Deus, já está sendo superada gradativamente. Ainda bem. Coisa boa que as coisas acontecem para o melhor. A pergunta é do senhor Everton, que mora na cidade de Cachoeirinha. O senhor Everton diz o seguinte, Meus pais faleceram num acidente de automóvel no mês de setembro de 2018. Eles deixaram bens e minha irmã e eu, únicos herdeiros, fomos fazer o inventário para saber o quanto e o que cada um herdaria. Acontece que nos assustamos com os valores cobrados para a realização do inventário. Temos como tratar da herança sem gastar tanto? É o que pergunta o senhor Everton. Olha, tem uma despesa que eles não vão conseguir fugir, que ninguém foge, que é o imposto de transmissão. Os custos do inventário, se for feito um inventário extrajudicial, entabelionato, de comum acordo, eles vão ter o custo da escritura e os custos de registro. Eles podem tentar pedir a AJG, que a gente chama, que é a assistência judiciária gratuita, que é a isenção de custas. Dependendo da situação deles, eles podem tentar fazer esse inventário judicialmente via defensoria pública. Quem recorre à defensoria pública presume-se que não tem condições de pagar um advogado, então já não vai ter que pagar as custas também. Então, esta é a forma mais barata de fazer um inventário, via defensoria pública. Mas ainda assim, dependendo do volume patrimonial, o imposto, nós sabemos que de imposto ninguém foge. A partir de tal valor ali é tributado. Então, sempre vai ter um custo. É complicado, sempre vai ter um custo. Mas, o caso deles, é a defensoria pública. está certo. A dona Norma mora aqui em Porto Alegre. Ela gostaria de ser esclarecida sobre a guarda compartilhada. Que requisitos devem ser observados? Que vantagens a criança terá? E se os pais devem estar em comum acordo? É verdade que o filho ficará uma semana com cada pai? Tudo que for importante para a criança deve ser decidido pelos pais? E daí, doutor Pedro? Bom, a guarda, a nossa legislação, ela prevê a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Costumeiramente, é feita uma confusão com essa dita guarda alternada, que na verdade não é uma modalidade de guarda, mas ela se relaciona com a convivência com o filho. O que é a guarda unilateral? É aquela guarda em que um pai ou a mãe, um dos dois genitores, vai tomar as decisões importantes para a vida do filho. Escola, que esporte vai fazer, que turno vai estudar. A guarda compartilhada, os dois pais exercem igualmente o poder decisório, independente de com quem o filho more. Não tem relação nenhuma com a convivência. A maioria dos casos que a gente vê que o filho mora com a mãe e fica fim de semana alternados com o pai, mais algumas noites na semana, a guarda é compartilhada. Ela não tem relação com o tempo que vai ficar. Agora, isso que é chamado de guarda alternada, ela diz respeito apenas à convivência. Em alguns casos, sim, é geralmente combinado entre os pais. Quando o filho já é maiorzinho, que ele possa ficar uma semana com um e uma semana com o outro, mas isso não tem nada a ver com o poder de decisão. Não vai ser tudo decidido na semana do pai e o pai vai decidir e na semana da mãe ela vai decidir. Porque imagina, na semana da mãe ela vai lá e põe no inglês, na semana do pai ele tira do inglês e põe no espanhol. Não é isso. A alternância é de convivência. E repito, a gente vê na prática e até as decisões dos tribunais recomendam essa guarda quando a criança já é maior, quando ela já tem uma, consegue manifestar vontade e já tem uma circulação mais livre entre os pais. Agora, a guarda compartilhada, o ideal é que os pais tenham diálogo, consigam conversar entre eles para decidir conjuntamente. Mas ela pode ser fixada também, e vem sendo fixada nos casos em que os pais não conseguem conversar também. porque uma guarda unilateral é um problema muito sério, ela pode seguidamente ser usada pelo pai que detém a guarda com uma forma de afastar do outro. Então, assim, a guarda unilateral ela não necessariamente precisa, desculpa, a guarda compartilhada ela não necessariamente precisa ter o comum acordo entre os pais, os dois têm o dever e o direito de decidir sobre a vida do filho e no que eles não chegarem num consenso em situações extremas o juiz pode decidir. O juiz pode dizer vai pegar no domingo de noite, vai devolver, vai levar na escola, vai almoçar. Infelizmente, em algumas situações o judiciário tem que intervir. Mas é isso, não existe uma regra. Cada família, cada arranjo, cada família vai ter o seu arranjo. Mas o ideal é que a convivência seja os filhos convivam com os dois sempre visando o interesse do filho, não o interesse dos pais, é o interesse dos menores. Até diz, nós somos advogados das crianças. Então, o ideal é a guarda compartilhada e que os pais consigam decidir conjuntamente o encaminhamento desse filho menor. Eu acho que as únicas pessoas que não podem sofrer quando acontece uma separação, principalmente, são as crianças, não é, doutor Pedro? Elas não podem sofrer nunca. E são quem mais sofrem, né? Porque eles não entendem e numa fase de formação da personalidade é bem complicado mesmo, porque respinga muito e a gente acha, as pessoas acham que elas não absorvem, mas elas absorvem muito mais do que se imagina. Que coisa séria. Doutor Pedro Verde, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui nesse programa que hoje tratou de direitos de família e associações. O senhor sabe que eu não preciso nem lhe dizer, o senhor é permanentemente convidado nosso para vir aqui, telefona para mim, ah, Machadinho, estou indo aí, não tem problema nenhum. O senhor fica em casa, eu fico aqui, não tem problema também. Muito obrigado, viu, doutor Pedro? Um grande abraço em casa. Eu que agradeço. Lembrando a vocês que eu estarei amanhã aqui mais uma vez para tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau.